Estamos no município de Itapeva, São Paulo, acompanhando uma lavoura do lançamento Dom Mário 5.6 e 5.9 Pro, uma cultivar que tem como principal característica a tolerância à ferrugem. O material é do grupo de maturação 5.6 e é uma ótima opção aos agricultores do sul de São Paulo que visam antecipar a segunda safra. Dom Mário, genética de alta performance para a sua lavoura.